Oi, gente! Eu sou a Alice Pastra e sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. Tava com muita saudade de vir aqui sentar no chão mesmo e vir falar com vocês e fazer esse tipo de vídeo que eu gosto bastante, conversando, tals, câmera parada, eu, você e a gente... Não, gente, é porque realmente fazia um tempinho que eu não fazia esse tipo de vídeo. E voltei, né, gente, nessa nova fase do canal aí, que eu tô muito feliz também com isso. Temos vinheta nova, inclusive vou soltar agora pra vocês. E já vim aqui mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz esse final de semana, hoje, no caso, é domingo. Então, meu pai veio pra cá, que ele tá vindo os finais de semana, quando ele trabalha... Ele tá trabalhando nesse momento no porto, então os finais de semana, quando dá, ele vem pra cá. E a gente aproveita um pouquinho, aí sábado, ontem, no caso, a gente saiu, fez umas comprinhas, alguns materiais escolares também que precisei comprar pro Volta às Aulas. Mudei de escola, inclusive, quem não tá sabendo, quem não me acompanha lá no Insta, eu falei nos stories, mas quem não sabe, eu mudei de escola recentemente. Não gravei, porque, né, mudança de escola, acho que normalmente não pega muito bem e fica um pouco complicado gravar quando é tudo muito novo. Então, não gravei, mas talvez mais pra frente eu grave um pouquinho lá na escola nova. Enfim, né, já faz uma semana. Não, começou quarta a escola e hoje é domingo, então... Ainda não. E fomos também em outro lugar que a gente... Não, eu não sei bem como é que é. É tipo um chinês, sabe, que vende bastante coisa. E lá eu comprei algumas maquiagens também. É, gente, esse lugar que a gente foi, o outro, era tipo um chinês, mas é tipo um armazém, sabe, porque vende bastante coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Temos esse produto aqui. Então, ele vende uma caixa com vários desse, pra revender. Tipo isso, sabe? E minha irmã gosta muito de ir lá, porque ela trabalha com isso, né, então... Acaba que a gente vai ir lá. Essa foi a minha primeira vez que eu fui lá, mas minha irmã já foi mais vezes, junto com a minha mãe. Aí eu acabei comprando algumas coisas que estavam soltas por lá. Isso daqui, eu não sei bem o que é. Eu só comprei porque eu já vi umas blogueiras usando, que ele é só pra passar nos cílios, sabe? Ele é transparente, ó. Aí você só passa nos cílios pra ele aumentar um pouco, ou algo do tipo. É alguma coisa assim, não sei muito bem, mas acho que serve pra isso. E comprei, né? Claro, que acho que vai ser útil. Esse outro rímel aqui, super lindo. Minha irmã também comprou um rímel, mas tô muito longe, não vou pegar agora não, preguiça. E esse rímel aqui, eu achei lindo a embalagem dele, toda brilhosa e tal. Eu amei. Esse pincel de base, eu acredito que seja de base, mas eu vou usar pra base. Se não for, vai ser, porque eu vou usar pra isso. Eu acho que é, gente. Olha, não tenho certeza. Ah, pode ser que seja pra contorno. Pode ser que seja, por causa do formato dele. É, ó. Mas vou usar pra base também aí, e ele é muito lindo também. Esse daqui que é uma máscara, que na verdade isso daqui foi o meu irmão que comprou. Ele que quis, mas eu vou usar também. E é isso, entendeu? Ah, inclusive meu irmão tá loiro agora, porque ele descoloriu o cabelo dele todinho junto com a barba. Depois eu posso até mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Ou nesse mesmo, não sei. E esse daqui, ele é um... Esqueci. Não, pera. Esse daqui é tipo um negócio corporal pra... Alguma coisa com colágeno. Porque é o que tá escrito aqui, né? Agora, dos materiais escolares, eu tive que comprar pra português, que minha professora pediu, um fichário, que aqui se chama dossiê. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês o fichário que já organizei. Então ficou assim. Aqui tem a capa. Ó, já tem até o nome da escola aqui, mas não tem problema. Aí, aqui atrás... Ah, e tem esses separadores que eu ainda tenho que escrever em cima. Aí, aqui tem umas micas. Mais separadores aqui, que eu ainda tenho que colocar nos lugares certos. Aí, já tem... Ó, aqui, ó, gente. Já tem uma folha que a professora entregou. Aí, aqui atrás tem as micas. Aqui tem um negócio que eu coloquei, que eu já tinha ano passado, de post-it. Então, só o que a gente comprou mesmo foi esses separadores. As folhas e as micas. Então, é isso. Vamos agora, então, pra parte que eu mais amo, entendeu, gente? Que são as roupas, no caso, né? Então, assim, já vou começar mostrando esse casaco. Que é perfeito. Não sei se vou experimentar nesse vídeo. Provavelmente vocês vão me ver usando nos próximos vídeos quando eu usar, né? Agora que vem inverno e tudo. Então, esse casaco, ele é muito perfeito. Eu amei demais. Olha isso. E agora, as blusinhas. Comprei essa daqui, que eu tenho... Nossa, gente. Eu tenho bastante blusas desse estilo assim, ó. Gostei bastante. Na verdade, foi minha mãe que viu, inclusive, essa daqui. Gostei. Ela também gostou. E comprei. Ela é muito linda. Não me lembro agora o nome desse bichinho. Deixa eu ver. Esqueci. Já não tenho mais. Mas eu amei demais. E essa aqui foi R$6,99. Então, foi bem baratinha. E o casaco foi... O casaco, acho que foi uns R$16,00, eu acho. Outra blusinha também, que comprei especialmente pra fazer educação física. Que eu tava precisando, gente. Então, essa aqui eu comprei pra fazer educação física. E acho que também foi bem baratinha. Não sei onde tá o preço. Junto com calça também, que comprei pra fazer educação física. No caso, a legging, que foi... Não tem preço aqui também. E também comprei especialmente pra fazer educação física, que tava precisando demais. E calça de moletom também, que não tem preço. Ok. Ah, e outro moletom também. Olha, esse moletom aqui. Ai, gente, eu amei demais esse moletom. Eu gosto bastante assim. E ele não é tão comprido aqui embaixo. Ele é meio curtinho, sabe? Então, eu gostei bastante. E ele ficou muito lindo. Amei esse moletom. Que também não sei o preço dele. Ai, tem outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês também. Que foi comprado lá naquela outra lojinha lá dos chineses. Que é esse gelzinho aqui de mão. Gente, comprei esse gel. Porque ele tem um cheiro muito bom. Eu amei demais. Olha só. E ele é de uma coleção que tem lá. Então, tipo, tem de vários. Tem verde, roxo, azul também, acho. Então, é de uma coleção. E primeiro comprei esse rolo. Eu não sei se eu vou comprar os outros, não. Ai, mas o cheiro é perfeito. Eu amei demais. E ele é um gel mesmo. Um gel de mão. Com gel com cheiro, né? Perfeito. E também, pra finalizar, da New York. Essa blusa é super linda. De manga comprida. E é isso, gente. É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí das comprinhas. Acho que não tem mais nada pra mostrar. Antes de encerrar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês o cabelo do meu irmão. Como tá aqui. Ele descoloriu também. Ontem, no caso, que ele foi comprar o pós-colorante. Do chinês mesmo. E descoloiu o cabelo dele. Agora ele tá com o cabelo meio varanja. A varanja luz. Eu vou mostrar. Gente, olha só como ficou o cabelo do meu irmão. Mas tu ainda vai passar mais, né, Gustavo? É. Vai ficar bem loirinho, gente. Olha como tá. E a barba também. Ele tava jogando, então não consegui mostrar muito bem. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como já falei, deixem o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 E aí